Então, você sabe que isso aconteceu comigo outro dia também? O Conselho Tutelar me pediu um relatório de um aluno. E não tem condições, porque a aula começou outro dia e eu não conheço ninguém, nem o professor daria tempo de conhecer em tão pouco tempo. Mas uma dica que eu falo pra você. Eu não sei quem pediu esse relatório e por quê, mas procura saber o motivo. Porque, na verdade, é o contrário. É o médico que tem que mandar pra escola um relatório. Então, se o aluno tem TDAH, é só TDAH? Ou ele é autista também? Ou tem uma outra deficiência também? Alguma outra necessidade especial? Então, precisa checar isso. Primeiro ponto. Segundo, vai na secretaria, pega a pasta individual dele, leia tudo que tem na pasta, o que aconteceu na outra escola, como que foi os outros anos escolares, o desempenho escolar dele dos outros anos. E terceiro, conversa com os professores o que eles estão achando a respeito desse aluno. Aí sim você faz um relatório, tá bom?